A esperança de uma nova era de um mundo escrito e dele o fundamental e é o que se espera é que os recursos orçamentários cheguem ilesos ao destino e neles sejam totalmente empregados. Esta é a atuação responsável e aquela que mantém a chama dos ideais, dos sonhos e da esperança de dias melhores. Eu agradeço, cumprimento todos os presentes. Sim, barbador Manuel Pereira Calças, que está aqui no marco, presidente do Tribunal de Justiça, Cauê Marquinhos, presidente da Secretaria Legislativa e prestigio e renobrece esta cidade. Aos meus colegas que estão aqui, por causa do esforço deles, nós pudemos estar aqui com todo o nosso serviço pronto. Nós analisamos 4 mil registros de candidaturas em um mês. Nós julgamos todas as prestações de contas. Estamos em dia e esse trabalho foi devido ao afim e à dedicação dos meus colegas, o ativado pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral, que foi extremamente eficiente, apresentou 1.200 indominações contra a mil para que a fiscalização fosse exercida e sempre esteja alerta e dedicada, junto a nós, aquilo que julgou ser um bem comum. Este trabalho precisa ser valorizado e eu não posso terminar sem agradecer todo o ponto de gente da população que nos auxiliou. Os mesados, o voluntário, o soltão. O meu agradecimento vem morar. São dessas fundamentais na eleição. E quero agradecer também aos servidores do Tribunal. A pessoa, o nosso diretor, Cláudio Correia, que deve estar aqui presente, dizer a eles e a todos os funcionários e aos servidores do Tribunal. Eu tenho um profundo respeito pela dedicação que eles têm para os trabalhos eleitorais e pela observância de tudo quanto eu solicitei, de tudo quanto eu pedi e tudo quanto foi que eu fielmente executar. Eu os parabenizo pela realização desse trabalho. Encerro a minha fala agradecendo e pedindo a todos os eleitos que ouvem todas as suas promessas, que ouvem o seu nome naquilo que prometeu a população de São Paulo. Porque a maioria, como todos eles, continuarão do Estado e haverão de prestar contas à população de São Paulo. Muito obrigado a todos. Aplausos.